Olá meninas, aqui vou ensinar a fazer estas folhas de eucalipto, para fazer pequenos arranjos com o resto dos ramos que eu estou a fazer, fazer boquês e é tudo feito em crochê. Levo um arame, mais ou menos de 27 cm, mas primeiro vou ensinar a fazer o crochê, faço um cordão e fiz um cordão com 10 casinhas, mas logo esta levou mais, acho que eu vou 12, eu faço tudo a olho. Vê, estas levou 8 e estas aqui pequeninas só vou, acho que só vou umas 4 ou 3. Eu vou fazendo à medida e vou ver, esta é a maior e depois, ponho uma laça na agulha e espeto aqui na terceira. Eu vou fazendo, tiro 2, 2, 2, 2, fiz já 3 pauzinhos, 4, agora salto para aqui, 4, agora 1, 2, eu vou fazendo aqui, agora para aqui já ponho a laça na agulha, mas tiro tudo de uma vez. 4, agora 1, 2, 1, 2, e depois, agora começa outra pétala do outro lado, igual, faço o ponto baixo, ponho a laça na agulha e faço o ponto meio baixo, tiro tudo de uma vez, faço 2 vezes, pronto, e agora começo a fazer os pontos, os pontos, assim mais ou menos altos, eu faço assim, ponto meio alto, e agora aqui é que se dá a curva, eu faço a olho, vou fazendo, quando vejo que está o tamanho certo, viro, sinceramente a minha renda é toda feita assim, raramente, raramente, eu sigo um, eu sigo o número certo, vou fazendo, vou fazendo e desmanchando, acho que é mais fácil, agora salto para aqui, veja, fiz a olho, as duas no mesmo sítio, e agora, agora passo aqui, tiro, agora passo aqui no meio, um ponto baixo, aqui passo outro ponto baixo, e depois, agora ponho laça na agulha, passo o ponto meio, baixo, mas com laça, pronto, eu nunca sei o nome dos pontos, aqui, pronto, 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 e agora começo a fazer os pontos meio altos, que é 2, 2, faço 2 no mesmo buraco, agora é no último, agora faço a olho outra vez, é que é tudo mesmo a olho, vou enchendo, acho que até já tem roda demais, agora tem aqui o ponto, e é mais difícil, pronto, já está, este é, depois corto, e arremato, e arremato assim, depois põe aqui no meio, e puxo, só para passar por aqui, só para não ficar a ponta, pronto, e agora a montagem, e agora a montagem, eu dou aqui uma voltinha pequenina, e o mais pequenino, que eu fiz muito apertado aqui, não me lembrei, e eu ponho aqui, e eu ponho aqui, ao contrário, fiz ao contrário, pronto, faço aqui, aperto bem, e depois começo a ensinar a montar os buquês, mas já com tanta renda que fiz, tantas flores, agora com esta lá, ponho aqui um bocadinho de cola, eu gosto de ver os tronquinhos borrados, depois agora encho, tapo, o arame todo, e agora já estou a acabar, aqui eu ponho um bocadinho de cola, vai ficar um bocadinho de segura, cola quente, esta parte não se vai ver, isso até pode ficar sem lá, pronto, e agora já estou a acabar, E aí e cola e e é isso aqui é e agora roupas mais pequeninas que esta aqui até nem tem muitas e os outros ramos fiz mais pequeninos e que tava que apressa E aí é isso não tem ciência só ir pondo ir colando até acabar mas está mais comprida vou pôr a cola aqui vim colher um bocadinho só não gosto da cola quente que deixa sempre muitos fios e existe uma cola que tem menos fios mas ainda não encontrei E aí E aí é que sem fios mas e já vai E aí 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 aquela quente também é boa o que eu utilizo o isqueiro mas eu não gosto muito a mesma vez traguei um trabalho coisa é o isqueiro o que é giro e sobrou uma folha vou aproveitar e não fica aqui a fazer nada e se a gente apertar aqui um bocadinho e a folha fica mais para as mais verdadeiro eu só aperto aqui mesmo um bocadinho e é a data e é tão bonito fica faz um arranjo bonito e agora disso ir à minha horta lembrei-me de fazer uma coisa olha aqui o rosmaninho só que este ano acho que o fiz grande mais agora vou ver se o passo mais pequeno pois ensino no próximo vídeo eu fiz um rosmaninho gosto muito desta planta eu espero que tenham gostado e inscrevam-se no canal que eu vou ensinar muita coisa um dia desse vou começar a ensinar cabaças e telhas gostei muito é mas antes ainda vou fazer ensinar os buquês das flores e ligam lá se não tá bonito e estudante o olho é obrigada e aí é e aí Legenda Adriana Zanotto